Vai Tiago, corta Tiago Já era Léo Desculpa Léo, desculpa Léo Desculpa Léo Mano, já era Já era Eu acho que deu PT Por que Léo? Ciado do céu Que isso, que diabo? Já era Eu não quero nem ver Nossa, que brouxe assim mano Caraca, o que é bravo? É muito a volta dele É muito? Mano, ele ficou bravo É sério, eu mandei